Vamos à nossa quarta aula do segundo módulo do nosso curso de laços e tiaras. Hoje, nós vamos aprender o laço boutique abertinho, tá? Essa lindeza aqui com duas pontas, tá vendo? Com duas pontas, tá? Com duas pontas, nós vamos aprender hoje, tá? Bico de pato de seis e meio. Ele ficou lindo com essa fita, tá vendo? Que é uma sugestão. Trouxe o nozinho aqui, tá? Como uma sugestão, né? É do meio do laço. Trouxe essa outra sugestão aqui, que é... O laço com o miolinho de pérolas no meio e a fita de cetim por dentro, tá? Também foi feito, é... Colocado no bico de pato de seis e meio. Esse bordado de pérolas, eu também vou tá ensinando aqui no curso, tá, meninas? Não se preocupem, tá certo? Então, agora, vamos lá aos materiais e ao passo a passo dessas lindezas, tá bom? Então, a gente vai precisar... Deixa eu afastar... De dois pedaços... Dois pedaços... De fita de gorgurão ou de cetim, tanto faz, tá? Essa aí fica a critério de vocês. De oitenta e cinco centímetros, tá? Eu vou usar... Ó, número nove. Nós vamos... Eu vou usar uma de cetim e uma de gorgurão, tá, meninas? Vou usar uma de cetim e uma de gorgurão. Aí, aqui... Vamos usar também um bico de pato de seis e meio, previamente encapado. Como eu não tenho essa número dois, eu já dei a dica aí de como fazer esse pedacinho de fita pra tá dando o acabamento, tá? Por isso, eu encapei o bico de pato com esse rosa. Uma agulha de arremate. Cola de silicone líquida. Cola instantânea, tá? Cola instantânea. Aplique. Eu vou estar usando esse aqui de acrílico. Que foi dois reais também, tá? Dois reais. Então, agora... Pistola de cola quente. Agulha de sete. Número sete. E linha de pipa, tá? Então, vamos lá. Iniciar. Primeiro, vamos marcar o meio. Ó, marcar o meio aqui. Né? Marquei. Vou colocar aqui, como sempre, minha... Cola de silicone líquida, tá? Minha cola de silicone líquida. Pra segurar. Vou colocar aqui um pouquinho nas pontas também, tá? Eu tô colocando aqui mais pra cá das pontas. Vocês vão entender por que já, já. Ó. A gente coloca uns cinco a sete centímetros, assim, ó. Antes da ponta, tá? Aí, a gente vem... Ajeita. Vamos colocar aqui um bico de pato pra vocês... Verem onde tá a marcação direitinho, tá? Ou um bico de pato não, desculpa, um alfinete. Bom, a gente marca. Aqui, a gente vai marcar sete centímetros em cada ponta, tá? A gente vai pegar aqui, ó. Eu marco sete centímetros aqui. Dobro aqui, ó. Venho. Marco. Se não quiser alfinetar, não precisa, mas eu vou alfinetar. Tá? E vocês, como tão iniciando, tão fazendo o curso... Eu aconselho que alfinete, tá? Ó. Marcou. Marca alfineta. Cento e sete centímetros para cada ponta. Eu coloco, tá? E aí, agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar também, eu vou utilizar... Uns bicos de pato aqui pra segurar. Ó. Nós vamos pegar... Nossa ponta. E vamos... Fazer, dar a volta, né? Como nós sempre fazemos aqui. Damos uma olhadinha aqui pra ver se tá... Tudo ok. Tudo marcado no lugar. Tira o alfineto e alfineto aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui eu vou virar. Tá virado assim. Eu viro... Eu viro... E trago essa pra... Cá. Tá vendo? Aí, eu tiro esse alfinete, ó. E coloco ele bem aqui no meinho. E retiro os outros. Ó. Tá vendo como ele tá aqui, ó? Ele tá bem aqui. Eu vou pegar aqui e dobrar. Eu vou pegar aqui... Vou segurar assim. Vou... Fechar aqui, tá vendo? Não tava assim? Aberto o oito. Eu vou e fecho aqui, ó. Seguro. Porque vai rodar por causa do... Do alfinete. Aí, aqui eu vou dobrar assim, ó. Aí, eu faço aquele mesmo método. Coloco o dedo aqui e aqui. Ver se tá, ó. Do mesmo tamanho. Tá vendo? Aí, meninas. A gente mediu aqui, ó. Olhou. Viu se tá... Do tamanho. A gente vai fazer o quê? Vamos marcar aqui de um lado. Marcar do outro. Enquanto eu marco pra colocar, vou colocar aqui assim, ó. Meus dois bicos de pato. Pra que não saia do lugar e eu possa tá colocando aqui os alfinetes, ó. Aí, eu venho, coloco o alfinete, ó. Aqui. Venho do outro lado. Arrumo. Coloco tudo no lugar. Coloco aqui o alfinete. Certinho, ó. Aí, aqui, eu venho, tiro. Aí, ó. Com esse dedo aqui, ó. Tá vendo? Eu seguro aqui. E tiro esse alfinete aqui do meio. Aí, aqui tá a marcação, ó. Tá a marcação aqui. Tá a marcação, ó. Aqui. Você pega e sobrepõe aqui certinho na direção do alfinete. Aí, você pega o outro, vem também e coloca certinho, tá? Aí, você vem aqui e tira logo esse alfinete de baixo, tá? Aí, você vai pegar esse de cima, tira também, vira, tá? E vamos lá. Alinhavar, certo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Seis pontinhos. Não precisa apertar muito, tá? Dá uma, duas voltas. Aí, eu vou passar aqui a agulha pra baixo e vou arrematar aqui atrás. Eu já arrematei de três maneiras diferentes pra vocês verem aqui, pra vocês se adaptarem a melhor maneira pra vocês, tá? Porque cada um dá seu acabamento do seu jeito, com seu jeitinho, com seu carinho, tá? Ninguém é igual a ninguém. Ó, aí, aqui, coloco meus dedinhos, como sempre, ó. Ajeito aqui, ó. Então, a gente só vai tá agora aqui, só vamos arrumar, tá? Viro aqui, assim. Pego aqui meu... Bico de pato, já previamente forrado. Seguro aqui, ó. Agora, vamos pegar o pedacinho de fita, né? Pra dar o acabamento. Ó. Vamos lá. Posso finalizar aqui em cima, porque eu vou colocar o aplique, tá? Não tem problema. Aí, aqui, eu vou pegar meu... Bico de pato, dá o acabamento aqui, né? Venho aqui pra trás, ó. Não se preocupe se pingar cola aqui, espera secar que sai, tá? Depois é só você puxar com cuidado que sai. Aí, aqui, agora, vamos... Fazer nossa pontinha do jeito que a gente quer, tá? Eu, particularmente, gosto dela arredondada, tá? Mas, cada um tem o seu gosto. Tem clientes que gostam estilo bandeirinha, tem outros que gostam onduladinha, tá? Aí, vai de acordo com o seu cliente, tá? Ó. A tesoura que você usa pra cortar fita, não use pra cortar outra coisa, tá, meninas? Só pra cortar fita, se você faz mais de um tipo de artesanato. Cada tipo de artesanato tem que ter sua tesoura separada. Vou pegar aqui... Meu apliquezinho de acrílico. Coloco aqui, ó, uma gotinha no meio, né? Como vocês sabem que eu gosto de colocar. Coloco aqui a cola quente do lado. Viro, ó. Centralizo. E tá pronto. Lacinho, botique, abertinho, tá? Tá vendo aqui que cada fita dá um caimento diferente. É, essa fita aqui, ela é progresso, gorgurão para laços. E o cetim também é progresso, tá? Essa aqui é sandin, a de gorgurão, e a de dentro é cetim. E essa aqui é artefita e gorgurão para laços, tá vendo? Cada uma dá um caimento diferente. E tem aqui esses três modelos, essas três opções de... Miolo para vocês, né? De aplique, bordar de pérola, o nozinho para você escolher. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!